Este vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias dos nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dá uma força. O link está na descrição. Salve, salve galera do Central HQs. Bem-vindos a mais um vídeo de mangás com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e hoje eu vou comentar aquelas publicações que eu sigo de forma periódica. Começando por The Promised Neverland, volume 16. Publicação da editora Panini Comics. Um mangá muito, muito bom, galera. Tem um anime que dizem que faz jus à série em termos de qualidade. Nesse volume nós temos a Emma e o Ray, eles que estão em busca das sete muralhas. Eles querem encerrar essa guerra entre humanos e demônios. O amigo deles, que ficou um tempo desaparecido, o Norman, ele criou ali uma espécie de sociedade onde ele tem pessoas muito fortes ao seu lado que odeiam os demônios. Ele acaba selecionando algumas pessoas para ir em busca da criança, da garota do sangue maldito. Ele quer ver a morte de todos os demônios. Já o Ray e a Emma, eles são contra essa ideia. Eles buscam a pacificação. Eles acreditam que nem todos os demônios, eles são realmente malvados. Então você vai ter duas frentes dentro dessa publicação. Primeiro o Ray e a Emma entrando numa espécie de encruzilhada maluca. Uma encruzilhada dimensional. E eu não curti muito essa parte. Além de ser um tanto confusa, com regressões no tempo, tem um lance ali envolvendo um deus, que seria um deus dos demônios e tal. Eu achei que perdeu até um pouco do clima da publicação, que ainda que, obviamente, trabalhe com esses elementos aí de fantasia, com ficção científica, deu um passinho um pouquinho mais além, que me causou uma certa estranheza. Mas não é algo que acaba comprometendo a obra. E na outra história em paralelo, nós temos aquele grupo que está buscando a garota do sangue maldito. Só que eles desconfiam que o Norman mandou um espião, exatamente, para que eles não salvem essa garota. Eles que estão alinhados com o pensamento do Ray e da Emma. É uma publicação, galera, que tem várias reviravoltas. Bem inteligente o material. Com ótimos desenhos. Uma publicação que realmente empolga, sabe? Você começa a ler, não quer parar. Então, é um mangá que eu indico demais para vocês. Realmente, uma publicação de altíssimo nível. Fica a dica. Jojo's Bizarre Adventure Part 3, Stardusts Crusaders Vol. 7. Publicação da editora Panini Comics. Um mangá que eu me divirto muito lendo. Ele é um shonen, mas todo malucaço, bizarro mesmo, diferentão. E nesse volume aqui, o Jojo's, que está acompanhado ali dos seus amigos, se eles querem chegar lá no Cairo, eles vão enfrentar dois estandes um tanto diferentes. O Paul Nareff acaba sendo o protagonista, porque ele que vai enfrentar esses dois estandes. Ele acaba sendo mais afetado. O primeiro estande acaba fazendo com que a pessoa regrida em idade, inclusive mentalmente. Ela vai se esquecendo das coisas. E a forma que ele utiliza, não ele exatamente, mas enfim, para vencer esse estande é realmente bem interessante. E aí nós temos um outro estande que é Apostador. E eu gostei bastante porque o Hirohiko Araki, que é o criador da série, ele tira umas coisas meio da cartola, ainda que não faça assim tanto sentido, acaba sendo divertido dentro de todo o clima da história. Então ele acaba fazendo apostas e roubando a alma da pessoa. E simplesmente se você resolve matá-lo, essa alma vai se perder. Então ou você ganha dele nas apostas para recuperar essas almas, ou simplesmente você se ferrou. Então é realmente muito legal. E o Jojo, nessa última aí, vai ter uma sacada muito, muito legal. Quando ele desafia esse estande para uma partida de pôquer. Desenhos excelentes, divertidíssimos, todos estilizados, né? É uma arte realmente muito bacana. Fica a dica dessa publicação. Ela que é bem longeva, né? Mas é um material que pelo menos está valendo o dinheiro investido. Cavaleiros do Zodíaco Sanseia Lost Canvas, volume 19. Publicação da editora JBC. Nesse volume nós vamos ser apresentados ao pai do cavaleiro de Pegasus. Ele que colocava uma gotinha de maldade por onde passava. Então você percebe que ele acabou influenciando todos esses eventos, inclusive a própria Guerra Santa, o Alône, os gêmeos, né? O cavaleiro de gêmeos ali com os dois irmãos, que inclusive se confrontaram na edição anterior. Então vai mostrar um pouquinho desse personagem que é totalmente alienado, maluco, que toca o terror pelo simples prazer de acompanhar as pessoas se destruírem. Então é uma edição que vai apresentar esse personagem e também vai mostrar algumas atitudes do Alône em relação à Pandora, que acaba questionando exatamente essas ações. Uma publicação que explora muito bem os cavaleiros de ouro. Um material que muita gente fala que é uma das melhores séries dos cavaleiros do Zodíaco, mas não sei se é por uma questão nostálgica, eu ainda prefiro a série original com todos os defeitos dela, mas a Lost Canvas, sem dúvida, é uma publicação realmente bacana. Para finalizar, Monster, volume 7. Publicação da editora Panini Comics do genial Naoki Urasawa. O cara é gênio mesmo. Eu comecei a dar mais atenção para alguns detalhes narrativos dele, principalmente nesse volume 7, e é incrível como ele consegue prender a atenção do leitor. É realmente um cara que tem o dom da escrita. Por exemplo, ele vai apresentar aqui dois personagens em poucas páginas. Ele faz uma narrativa do passado, um flashback envolvendo esses dois personagens. E o leitor já tem uma compreensão de quem eles são. Parece que você já acompanhou esse personagem em outros volumes da série, mas não. É porque ele realmente consegue fazer com que o leitor entre dentro dessa história. O protagonista, que é o Dr. Tema, ele acaba sendo preso, e ele encontra ali o rei das fugas, que é um cara malucaço, que assalta bancos e foge de todos os lugares que ele acaba sendo preso. E aí fica aquela questão, será que o Dr. Tema vai se aliar com esse rei das fugas para fugir da prisão onde ele está em busca de parar as ações do Johan? Será que ele vai realmente fazer isso? Ele que é tudo puro, tem todo aquele lance da moral. E novas descobertas acabam sendo feitas com relação aos irmãos gêmeos. E novas descobertas acabam sendo feitas em relação aos irmãos gêmeos. Toda essa obsessão que o Dr. Tema também acaba criando para resolver esse mistério envolvendo o Johan. Uma publicação, galera, maravilhosa. O traço do Naoki Urasawa também é um espetáculo. Como ele consegue narrar a história de uma forma lenta, precisa. Como você estivesse saboreando cada um dos quadros, a própria narrativa, criando toda aquela tensão que vai evoluindo no decorrer das páginas. É um trabalho maravilhoso, fácil, galera. Entre os melhores mangás que eu já li na minha vida, são nove volumes nessa versão em capa dura. A Panini já havia lançado em 18 volumes em capa cartão, um formato mais simples. E eu vou dizer para vocês, galera, Naoki Urasawa realmente é um gênio dos mangás, tanto artisticamente como nos seus roteiros, o quanto ele consegue prender o leitor, ainda que eventualmente ele venha a fazer alguns finais não tão bons, como foi o caso, por exemplo, de 20th Century Boys. Apesar de que Pluto eu acho foda, é Monster mais foda ainda. Então, galera, fica a dica dessa publicação, porque realmente é um quadrinho, assim, de altíssimo, altíssimo nível. A nota 10 dessa publicação aqui. Bom, então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui! Fui!